É isso mesmo, o lugar certo para você vir saborear uma pizza com toda a sua família é aqui na pizzaria Vidigula, porno a lenha, aberto de domingo a domingo, bem aqui em frente ao Conselho Tutelar em Bacabal. E aqui, como vocês estão observando nas imagens de André Luiz, é sucesso total. Aqui a pizza é bem molinha, é forno a lenha, não tem aquele negócio de pizzadura não. E aqui já tem uma cliente, a Elisângela. Elisângela, está gostando aqui do atendimento? Sim, sim, estou gostando do atendimento, gostando da agilidade, né? Porque além do atendimento, nós temos a agilidade na entrega. Então, assim, são produtos de qualidade, onde a gente degusta e sente o sabor realmente da pizza. É uma pizza que a gente come e dá vontade de vir outra vez. Aqui na Vidigula não tem aquela pizza de ser aquela amassadora não, né? Não, não. Aqui, vim uma vez, gostei e digo para todas as pessoas a vir na Vidigula e degustar a pizza e ver o sabor realmente da pizzaria. Venha você também ser cliente. Acompanhe aqui, André Luiz. Aqui está todo mundo comemorando o Dia dos Pais e a nossa equipe de reportagem está aqui. Vamos conversar aqui com o filho de Deus, o Zapata. O Zapata aí está gostando? Uma delícia. Pode ir com o Bacabal próprio, vem degustar com essa pizza maravilhosa, que é um atendimento muito bom também, graças a Deus. E feliz Dia dos Pais, para todos os pais do Bacabal e do Brasil. E a pizza aí é que todo mundo em família, né? Todo mundo em família, graças a Deus. Nós estamos aqui, saindo agora da igreja, né? Agora estamos degustando essa pizza aqui, maravilhosa. Por que escolheu aqui a Vidigula? A Vidigula é, sempre eu digo, uma novidade. A gente gosta de coisas boas em Bacabal. A gente gosta desse glamour e graças a Deus estamos aqui. Obrigado, André Luiz, Zapata. E todo mundo aproveitando aqui, conversar aqui com esse flamenguista. E aí, gostou aí do atendimento? Melhor pizza de Bacabal, eu recomendo, viu? Por que escolheu aqui a Vidigula? Pelo espaço, tudo bem organizado, pizza bastante recheada, suco maravilhoso também, e é isso aí. Toda família gostou? Toda família está aqui. E aí, neném, gostou da pizza? Fala. Sim. Está aqui, toda criança aproveitando aqui. Está aqui também, rapaz. O grande Bizzu cantou. Bizzu, rapaz, por que escolher aqui a Vidigula? Com certeza que é a melhor da de Bacabal, né? Sem sobra de dúvida, sempre que eu tenho um tempo, tenho uma folga, eu venho aqui mais minha esposa aqui saborear a melhor pizza de Bacabal, que é a pizzaria Vidigula. Então, Bizzu cantou, dá um recado aí para todos os telespectadores que estão assistindo aqui a sua entrevista. Eu só tenho a dizer que venha conferir aqui as melhores promoções e a melhor pizza de Bacabal, sem sobra de dúvida, aqui na pizzaria Vidigula. Então, não perca tempo e venha aqui nos prestigiar aqui e saborear a pizza melhor da cidade de Bacabal. Não tem para ninguém, meu amigo. A concorrência não vê nem aqui onde fica a fila dos clientes na Vidigula. Olha só como é que está aqui. Toda a equipe já se preparando. Nesse exato momento já vai fazer a entrega aqui na cidade de Bacabal. Mostra aqui, André Luiz. Olha só. Toda a equipe já preocupada porque aqui é a equipe de flash, viu? Como você está observando aí, a equipe de flash da equipe Vidigula, aqui na cidade de Bacabal, já dando sinal positivo. A equipe já aí, não tem aquele negócio de você pedir a pizza e demora, o filhão vai dormir. Não, filho de Deus. É porque aqui nós temos três pessoas só para atender toda a cidade de Bacabal. Olha aí. Já está saindo aqui para fazer a entrega. Deixa eu perguntar aqui com ele aqui. Essa entrega é para onde? Qual bairro? Ramal. Ramal, né? Aqui não dorme no ponto, não, né? De jeito nenhum. Concorrência não vê nem uma pita do trem. Não vê nem onde eu passo. Ixi, rapaz. Daqui ele já está saindo, rapaz. Sai do meio, André. Senão ele vai te atropelar, filho de Deus. E aqui, olha só. Vamos conversar aqui também, André. Aqui é onde é preparado toda a pizza. Vamos mostrar aqui passo a passo. Filho de Deus, como é que está sendo aí esse preparo aí? Rapaz, hoje está correndo e hoje aqui o pessoal está pedindo bastante pizza. A nossa pizza aqui é especial, como todo mundo sabe. O pessoal de Bacabal gosta muito. A massa fina, italiana, bem assada e bem preparada. Tem aquele negócio de massa dura, não. Não, não. Aqui é uma massa bem gostosa, eliciosa e assadinha no ponto. E aí, essa daí é de quê? De mussarela, de quê? Essa daqui é portuguesa e calabresa. Portuguesa e calabresa. Isso. E aqui tudo vendo aqui na higiene, tudo pensando no bem-estar do cliente. Bem-estar do cliente. Eles já estão olhando aqui a gente, eles observam aqui que a nossa limpeza aqui é nota 10. E a gente tem a oferecer para eles tudo de melhor da pizza. E o detalhe, André, mostra aí, para o cliente ver ao vivo. Aqui não tem aquela história de a pessoa estar aqui no forno aqui e passar a pizza. Escondido não, porque o cliente tem que ver. É ao vivo, é igualmente aqui o programa Bandeira 2. E aqui todo mundo fica vendo, né? E agora aqui, mostra aqui para a gente como é que é o passo a passo. Agora vamos tirar aqui a nossa pizza aqui, frango, catupiry, salão. Vamos já cortar ela e jogar o orégano por cima. Não perde tempo não, né? Jogou o orégano, azeitona. Já está no ponto de saborear, já está dando água na boca. Só no ponto só. Agora é só pôr na bandeira e levar para o cliente. É isso mesmo, mostramos passo a passo aqui da vitigula. E à frente desse todo sucesso tem ela, a grande Yara Catrine, que vai dar maiores informações. Yara, como é que está sendo para você estar recebendo aqui todos os seus clientes aqui da cidade de Bacabal e também cidade-circo-vizinha, porque é a informação que vem pessoas de Lago Verde, São Luís Gonzaga, porque está sabendo que aqui já inaugurou e é a melhor pizza da cidade, não é isso? É, a melhor pizza da cidade, porque é diferenciado que é forno além, né? Logo a gente está, como nós ficamos, a gente está reinaugurando devido a essa pandemia, esse tempo fechado. Estamos voltando com portas abertas, ambiente agradável para receber todos vocês, cliente. A aberta aqui, de domingo a domingo? De domingo a domingo, promoção de segunda a sexta, pizza grande com refrigerante. Valor? R$ 25,00 só. Guarinhara, o telefone para a pessoa entrar em contato? 9196-8108-9173-4859. 4003-5198-9198. 47218-9199. Obrigado.